Eu tenho voz muito forte, eu vou falar, eu vou pedir pra vocês um pouquinho de silêncio. É que, o que será que a agulha pensa, sente quando passa uma linha por ela? Será que ela sente dor? Será que ela sente prazer? Ninguém se preocupa em saber. E eu sou como agulha. E quando a linha tá passando, eu fijo que tô gostando. Faz parte do meu trabalho. É assim que peço os insanos. Tô casada há tantos anos. Assim como agulha, eu costuro lá de passo. E às vezes até me entusiasmo. Mas meu marido nunca pergunta se eu já cheguei a orgasmo. Ele me deixa agulheira. Só trabalha quando ele quer. E ele ainda me diz que é pra isso que serve a mulher. Vou sair desse agulheiro procurar no mundo inteiro um homem sério pra mim. Sem essa de meu marido. Sem essa de minha mulher. Agora, no buraco da minha agulha, só vai passar a linha o homem que eu quiser. Um homem que não me deixa agulha e que não me faça de agulha, como vocês sempre me fez. Mas esse homem que eu estava procurando, eu acho que eu já acabei achando. E vocês já vão saber quem é. Nós dois juntos, vamos tirar o meu atraso. Fazendo sexo é um arraso. E da vida um prazer. Esses anos de desejo contigo, desejo nunca vivido. É com ele que eu vou viver. Imagine a minha vida que ficou sempre escondida, fazendo sexo só por fazer. Agora, ela vai explodir. E eu vou te tirar, vou te levar à loucura. Vou te levar para as alturas. Vou te levar para o céu. Mas o nosso céu vai cair. Nosso mundo, ele vai tremer tanto. Que o nosso mundo vai desabar. Você vai ver o céu descendo para a terra. E no lugar do céu, você vai enxergar o mar. Tudo de ponta cabeça, tudo sem pé sem cabeça. É assim que o nosso mundo vai ficar. É esse o prazer que eu quero sentir. E é esse o prazer que eu quero te dar. E se você sentir o mesmo que eu senti, o que eu acabei de dizer. Então, é justamente você o homem que eu quero ter. Vem fazer sexo comigo, você não vai se arrepender. E hoje nós vamos ter uma noite de prazer.